Raios e trovão Água e fogo na mesma estrada Sou o povo bravo, mas já me mudei Fora de amor no meu peito marquei Grudado nos meus cabelos Viajando o meu cabalope Raios e trovão lutando Da chuva cair do céu Sem vencido ou vencedor O sil da terra ganhou Mistérios de um mesmo barro Minha sina é seu amor Música Música Eu e você partida em chegada Água e fogo na mesma estrada Sou pouco brabo mas já me mudei Esporas amor no meu peito marquei Brudado nos meus cabelos Viajando meu galopo O raio e o pulmão lutando Pra chuva cair no céu Sem vencedor, vencedor Sem da terra nem louco Mistérios do mesmo barco Minha sina é seu amor Música Brudado nos meus cabelos Viajando meu galopo O raio e o pulmão lutando Pra chuva cair no céu Sem vencedor, vencedor O céu da terra ganhou Mistérios do mesmo barco Minha sina é seu amor Música 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 Música